Fala galerinhas do Oswaldas, beleza? Sancho? Chonar novamente Aí galerinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui como Já vai chegar aí no Brasil As X-Max, né? Então deixa eu mostrar pra vocês aqui Como é que estamos aqui Essa daqui é a 125, X-Max 125 Não muda absolutamente Nada da 300 Mesmo visual, mesmo chassi Obviamente muda motor Mas No demais, tá vendo? Parte central No demais é exatamente igual Aí obviamente que muda é preço, né? 125 4.800 Aí aqui é a 300 5.800 Essa daqui, ó Essa é igual a minha Tá vendo, ó? Banco Costura de banco É... É o que muda Quer dizer Muda bastante coisa, né? Dá 250 Vendida aí pra 300 Aqui muda bastante coisa Muda motor Muda chassi Muda painel Muda bastante coisa Dá 250 pra 300 Porque a 250 Que está sendo vendida aí É o modelo Anterior Modelo antigo, né? Que não é mais fabricado E aí estão levando para o Brasil Fabricando aí Externamente é igual Muda poucas coisas externamente Externamente é só O que eu vi que muda é painel Vocês podem reparar Que é bom Não dá pra ligar pra vocês verem Mas é um pouquinho diferente Da 300 O banco Esse banco aqui Eu já andei na 250 Modelo antigo aqui Esse banco é melhor Ele é mais macio E mais ergonômico Achei bem melhor Esse banco novo aqui Traseira É a mesma A mesma coisa E o motor O motor é melhor O motor Mais forte Esse daqui tem 29 cavalos Esse dá 300 E o aí do Brasil Tem 22 E essa é a 400 A 400 Aparentemente é igual também Mas tem uma grande diferença Que é a frente Disco dianteiro Duplo Isso faz uma boa diferença Na frenagem Boa diferença mesmo Andei na 400 Eu quase comprei a 400 Ah e outra coisa É o freio Tem freio de mão Na 400 Coisa que as outras não tem Que eu também acho interessante No mais é igual Muda o motor Disco dianteiro E freio de mão Na 400 E o preço Mil a mais Vai subindo 4,800 5,800 6,800 Vai subindo de mil Em mil Ou seja Fazendo a conversão De dólar A 250 Está mais barata Aqui é uma T-Max Da Modelo Vamos dizer antigo Porque já tem A 2020 Essa daqui é O último modelo A venda 2019 Já mudou bastante Também A 2020 Olha o preço Bem caro Bem caro Mas é uma puta máquina Então É mais barata Aí no Brasil A 250 Está mais barata Se for fazer uma conversão Direta do dólar Comparando com a 300 O único problema É isso Infelizmente Estão vendendo Um modelo Antigo Aí no Brasil O chassi Da nova É um chassi Mais moderno Mais leve Tem uma ciclística Maior Mas Em contrapartida Realmente Foi um Um grande acerto Aí da Da Yamaha Levar Essa moto Porque Não tinha Em azul Aqui Temaxi em azul É linda demais Linda, linda, linda Aqui ó A 18 Modelo 18 12,500 E se for 19 12,700 Essa azul É linda demais E aí o pessoal Estava perguntando Até vi um vídeo Se não me engano O nome do canal Da pessoa Que eu gostei bastante Do vídeo Se não me engano O canal se chama Moto Premium Achei bem legal O cara fez o test drive Na 250 A XMAX 250 E um dos inscritos Dele perguntou Que ele só elogiou Se não tinha defeito Eu vou falar Eu vou falar Que sim Essas XMAX Elas tem um defeito Primeiro defeito É freio Eu acho Freio horrível Tanto é que Eu quase optei Pela 400 Porque a frenagem É melhor Por ter um disco Duplo na frente Eu acho Meio borrachudo Você tem que Apertar bastante Tem que colocar Bastante pressão Para conseguir frenar Mas Não que seja Não que não pare Ela para Mas poderia ser melhor E outra coisa Que eu acho Bem ruim Na 300 Apesar de ter Uma vantagem Que é sem chaves Que less Isso daqui É uma porcaria Para ficar girando E encontrando A posição De tudo que você quer Porque tudo está aqui Eles só tiraram Esses dois botões Que esse daqui É para abrir Esse porta-luva aqui E o seat Para abrir o banco Mas o resto Tudo você tem que Ficar girando Que é uma porcaria Coisa Aqui na T-Max Já não Aqui você já tem Os botões direto Então tudo você já Faz por aqui Bem melhor Bem mais interessante Do que esse monte De botão Aqui os botões Da T-Max De Piloto automático Aqui o freio de mão Sete Computador Muito bacana Top demais Essa moto Top demais Não sei se ela Tem aquecimento Não Aquecimento Acho que só Na modelo novo Só na 2020 Aquecimento de manopla Que aqui na Europa Realmente Faz diferença Faz diferença Top demais Essa moto Cara Mas é top Muito top E ela andando O som dela É incrível Incrível Beleza galerinha Então é isso Vou parando por aqui Vou fazer o test drive Numa outra moto Ali Dar só mais uma Geralzinha Aqui pra vocês Não sei se já Está disponível Aí no Brasil A nova Teneré Nova Teneré Teneré 700 Linda Bellíssima máquina 30900 Aqui a 30900 GT Que vai toda equipada MT-03 Modelo novo Esse modelo Se não me engano Não tem no Brasil ainda Olha que louca MT-03 Modelo novo Já chegou aqui 5500 07 Tem aí no Brasil Aqui a 0 MT-09 SP Que é o modelinho Tem algumas Mudanças de Grafismo E de suspensão Suspensão Olhem-se Top demais Essa suspensão E a Que não tem aí no Brasil 010 Isso é um Monstro A 09 Já é um monstro É um 10 Então pelo amor de Deus E a menor Da família A 125 MT-125 Beleza galerinha Aqui E a Niken Niken nem sonho De ter no Brasil Que há Três rodas Niken Isso é Espetacular Tentar fazer Test drive Numa moto dessa Espetacular Vamos ver o precinho 17-400 Beleza galerinha E essa daqui Que eu vou Levar para minha esposa Fazer o test drive Nela Que é do vídeo anterior De Três rodinhas Que eu achei Um espetáculo De andar Um espetáculo Que motinha Top 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 Beleza galerinha Fechando o vídeo Por aqui A gente vai se falando Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um abraço